No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mulatas de Dica Valcante. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. E vamos falar aqui sobre um artista que trata sobre a brasilidade, sobre a essência brasileira. E que gostava muito de mulheres e por isso ficou conhecido como o artista que representava as mulatas. Com certeza você está acompanhando a repercussão das invasões que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023 lá em Brasília. Viram também que uma obra muito famosa de Dica Valcante, que é a obra As Mulatas, ela sofreu ali alguns danos. Na verdade sete furos foram feitos na tela. E que vai ser preciso muito tempo, muito dinheiro e uma mão de obra muito especializada para tentar restaurar essa obra. Mas você sabe qual é a importância da produção artística de Dica Valcante para o Brasil? Ele ficou conhecido internacionalmente por ser um artista que representava mulheres brasileiras, mais especificamente mulatas. Não foi o único, e na verdade nem foi o primeiro, mas foi o que melhor representou a brasilidade dessas mulheres. Antes dele, o artista Alassar Segal havia representado mulheres, mulatas, nas suas obras. Mas era uma visão muito mais antropológica e racial dessas mulheres do que uma visão brasileira, do que uma visão de uma essência brasileira. Então a produção artística que representava mulatas, feita por brasileiros ou por estrangeiros, nunca conseguiu alcançar o nível de verdade, o nível de essência que as mulatas de Dica Valcante conseguiram alcançar. Dica Valcante disse o seguinte, A mulata, para mim, é um símbolo do Brasil. Ela não é preta nem branca, nem rica nem pobre. Gosta de música, gosta de futebol, como o nosso povo. Roberto Pontual afirmou o seguinte, Bem poderíamos dizer que Di compôs com imagens um outro hino nacional. Verdadeiro, malicioso, mestiço. Dica Valcante também afirmou, As mulheres passam pela minha vida como fonte de inspiração. É com elas que desenvolvo a forma e as cores da minha pintura. Mário de Andrade chamou Dica Valcante de homulatista mor, ou seja, Dica Valcante ficou conhecido por representar essas mulheres, mas principalmente por representar a brasilidade em cima dessa figura. Dica Valcante mostrava a mulata em sua brasilidade, como gente da terra, parte intrínseca da população do país. O pintor evitava o apelo ao exotismo, ainda que vez ou outra, principalmente na fase final da sua vida, talvez inconscientemente tivesse buscado certos elementos para obter o efeito estético, estilizando-as. Segundo Casimiro Xavier de Mendonça, em As Musas de Passagem, texto de apresentação do catálogo da exposição de Dica Valcante na Galeria Milã, São Paulo, em junho de 1988, Dica Valcante transforma suas mulatas em odaliscas, com as cores quentes dos trópicos e o pincel ainda carregado de um dramático romantismo, parecendo que as suas maiores influências tenham sido de Braque e Delacroix. As fascinantes e misteriosas mulatas acompanharam o artista até o final de sua vida. Nos últimos anos, em suas telas, elas se tornaram mais evanescentes, como se fossem apenas uma lembrança da presença física dessas. Segundo o crítico Frederico Moraes, em nenhum outro artista brasileiro, a mulata recebeu tratamento pictórico tão alto e tão digno, sem paternalismo, sem menosprezo. Di deu-lhe a dignidade de Madonna renascentista, madonizou a nossa mulata, o que não é o mesmo que mulatizar a Madonna, como fez a Taíde no céu barroco de Minas. Altaneiras, monumentais, quase sempre alegres ou sonhadoras em devaneios. O gato no colo, a flor sobre o busto. Apenas por alguns momentos, o olhar parece triste ou vago. Porque hedonista nato, amoroso da vida e das pessoas, Di Cavalcante não se deixa bater pelos problemas existenciais, pela inquietação política ou social. Você com certeza sabe e entende a importância da produção artística do Di Cavalcante para a cultura brasileira, para a identidade brasileira. Vale lembrar que nós temos aqui no canal alguns vídeos que eu falo sobre ele, um vídeo que eu conto um pouquinho sobre a história, sobre a biografia, a produção desse artista. Vale muito a pena conferir. Aproveita, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nas redes sociais e deixe o like que eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo.